Só que eu preciso da chave Ah, olha aqui Peguei o cofre E é o seguinte, mano, eu vou roubar a Porsche Tá louco? Vou roubar a Porsche dele Oh, Yota, de verdade Vou roubar a Porsche dele, gente Vou levar essa Porsche pra dar uns rolês, véi Mano, é que eu falei, mano, o bagulho é guerra O bagulho é louco Salve, rapaziada, Eliseu aqui de novo com vocês Hoje o react do Renato Garcia E ele roubou sim a Porsche, então bora pra esse videozinho E... Vambora, 100k, é isso? Vai invadir a casa Mano, tomara que dê tudo certo Trouxam pela gente E ele roubou o cofre Só que acabou o video Quando ele ia roubar a Porsche, tá ligado? Então acho que vai ser a continuação do outro video Mano, é o seguinte Vai ficar por isso não, mano Segurei que eu vou roubar essa Porsche agora Só que eu preciso da chave Ah, olha aqui A Porsche vai pro pau também Toca aí Só segura aí Não tá querendo abrir isso aqui não Abriu da frente Cuidado com essa arma, viado Tem dois porta-mala? Tem dois porta-mala? Nem que saiba dessa Calma aí Segura aqui, segura aqui Você deu o pneuzinho Oxi Vai colocar aí dentro? Pera aí Pera aí que eu só vou falar com o Bruno Cuida aí Cuida aí Ô Bruno Bruno Hã? Que? Essa é a minha câmera? É Ó, seguinte Peguei o cofre E é o seguinte, mano Eu vou roubar a Porsche Tá louco? Vou roubar a Porsche dele Ô, Jota Não, não, não De verdade Eu e o Lucas roubou dois Rolex real Sério? Aham Ah, dá um pra mim Sério, então mano Guarda, por favor Não, que guarda Eu vou usar E você vai levar a Porsche De verdade mesmo? Vou levar a Porsche dele, mano Ele levou meu anel seis meses Se ele quiser Mano, então vai rápido, por favor Mas já teve alguma ligação? Eu não sei, mas vai Eu segui tudo da luz Acho que a mãe dele deve estar sem TV lá Você apagou as luzes da casa? Mano, vai embora aí, por favor Tá, eu vou pegar a Porsche Então, dá a minha câmera aí Tá, só abre aí Quando eu sair Ó, se eu não abrir Você vai ver? Então, fechou Quem que acendeu? O Lucas? Nossa, o Lucas é o Lucas Acendeu todas as luzes, mano Ô, Lucas E acendeu sozinha? Não foi você? Não foi Então, vamos Os cofes, os cofes, os cofes Pega os cofes ali Deixa o fuzil Deixa o fuzil aí Mano, denso, hein Pega, pega, pega Mano, vou roubar o Porsche dele, mano Caralho Mas também, os caras estão enrolando muito Vou roubar a Porsche dele, gente Vou levar essa Porsche pra dar uns rolês, velho Ideia Mano, que eu falei, mano O bagulho é guerra O bagulho é louco É sua, as camisetas são suas, velho Vai, vai, vai Vai embora numa Porsche Tô em choque, em choque, em choque Vai, cara, vai Eu vou deixar agora Peraí, não fecha não Ó Coloca o fuzil no... No porta... No porta-malas Vai Boa Vai caber o fuzil aí? Beleza Não é lógico que cabe Se eu ver, vê se as placas estão tampadas, mano Não? Então, bora Nossa E quem diria que essa Porsche que o Bruno pegou, o Renato iria pegar também Bora Bora Vamos escutar a saída Já era, agora já tá dentro, ó Já tá tranquila a porta Nossa, que delícia Nossa, não tem banco no elétrico, não? Nossa Ai, que esse... Não, banco de essa Porsche não no elétrico, não, velho Ah, não, hein, João Pobrão, hein? Mano, é uma GTS essa daqui, velho Tá bom Eu nunca tinha... Ah, igualzinho, hein? Nossa, hein Câmera no chão Eu tô roubando a Porsche dele, velho Meu Deus, velho Nossa, velho Caralho, velho Roubei a Porsche, velho Quer que se foda Chama, papai É louco Caralho, mano Roubou a Porsche Já vou jogar o conversível, já aqui Ah, bora Mano, tá no pau Chama Caralho, mano De conversível agora, mano Mano, vou dar uns rolês nervoso com essa Porsche Quer que se foda Cara, mano, roubou o meu anel Então agora eu declaro a guerra dos youtubers, mano É contra você, ô O João Caetano Se você estiver assistindo esse vídeo aqui, ó Contra você Entrei na sua casa Roubei seu cofre Roubei, ó Cadê o Rolex aí? Ó Você roubou um anel de 40 mil, ó Roubei seu relógio de 250 Eu sei que é original Tô ligado, ó Vou até mandar arrumar Ó, esse aqui já dá pra colocar, ó Ó Já vou com o Rolex já no pulso, mano Não pusei um Rolex original, hein Essa é a primeira vez, ó Eu acho que esse Rolex é da mulher dele Porque é pequenininho Ah, não vai caber, parece? Não Ixi, eu vou ter que mandar largar, então Mano, é da mulher dele É Mano, vai dar briga de casal Nossa, eu não sei que eu não aprendi, mano Ai, não Caralho Roubar o meu anel, tudo bem, né? Ah, lá ele Tá com problema na pulseira, velho Tá vendo? Ou eu quebrei na hora de pegar, não sei Ah, funcionou Funcionou, deu certo Já coloca no pulso, hein? Ixi Mãozinha de criança É, eu acho que as duas da namorada dele, ligado? Ou o pulso dele é pequenininho É Eu acho que o pulso dele é pequeno Ele ainda tá com dois Rolexzão Vou sair daqui de perto da casa dele Chama, rapaz, ó Então, ó Aqui é a guerra dos youtuber, rapaz Ó Você é novo Uou Estamos de conversível Chama Caralho Deixa eu ver se há muito valor aí no bagulho Ó, vou deixar os Rolexz dele aqui, ó Documentos Já foi parado na Blitz Mariseta Caralho, mano Nossa, que devia, ó Carraça também, rapaz Mano, acho que eu vou deixar o bagulho só o cano Nossa O que você acha? Ah Esse ronquinho aqui tá muito chato, velho Vai ficar top Já vamos passar na frente das baladas, viado? Bora Será que vai ter alguma perda, vocês olham? Caralho, mano Mano, roubamos os cofres Calma aí, ó Tô no chiquetinho Ui, roubamos o cofre A Porsche Dois Rolex O meu anel Viado Mas vou ter que abrir esse cofre agora É Mano, eu não vou abrir o cofre hoje, galera Vou abrir amanhã Até porque é óbvio, né? Tá de noite Tem que comprar os bagulho Nossa, mas é linda essa Porsche Nossa, que delícia, viado Uou Que delícia, viado Nossa Uou A Porsche é minha, mano Jura, vou ficar com ela funginha, velho Eu não vou devolver não, mano Nossa Que delícia, mano Nossa, velho Lucas, olha isso, mano É louco Pô, o bagulho é mais forte que a minha S, mano Você é louco, mano Pô, é forte pra caralho Essa Porsche, mano Nossa, vou curtir agora o final de semana de conversível, mano Ó, e detalhe, mano Quero passar agora uma visão pra vocês Esse meu vídeo aqui, gente De verdade Vocês tem que lembrar Que o João Caetano Ele é meu amigo E isso É apenas uma brincadeira com ele Por mais que é uma brincadeira de mau gosto pra caramba É uma trollagem, tá? Eu não roubei nada Aliás, eu só Tomei o meu anel de volta Usa o Lex Com certeza, galera Não vou fazer nada, né, mano Deve ser da mulher dele e tal Mas assim Eu peguei Porque assim Eu tô tentando imaginar Não sei se vocês repararam nos vídeos Que eu baguncei todo o quarto dele Por que que eu fiz isso? Porque eu vou vencer ele no psicológico Quando ele entrar no quarto dele Ele vê que, mano, tá tudo bagunçado Os cofres sumiu Os dois Rolex sumiu A Porsche sumiu Então imagina como vai ficar o psicológico dele, tá ligado? Então é isso que eu tô agindo Eu tô agindo, mano No psicológico Tô gravando Tô fazendo a dissense E eu quero que, mano Se ele ficar bravão Vai mancada dele Porque eu entrei pro jogo Quando ele roubou o meu anel Ele invadiu minha casa E pegou o meu anel E eu entrei pro jogo Agora ele vai ter que entrar pro jogo, tá ligado? Então assim, galera Eu não tô induzindo vocês Fazerem a mesma coisa Entrar na casa dos outros Roubar e tal Porque isso é muito feio, tá ligado? É uma trollagem com um amigo meu, tá? É um amigo meu Porque assim, mano O que eu estaria fazendo Se fosse de verdade Eu vou preso É apenas uma trollagem entre amigos E eu, tipo assim Inclusive Eu tenho que tá pronto Pra resposta dele Porque a resposta dele vai vir Ele não vai ficar quieto Então assim Eu tenho que tá pronto pra tudo O que ele for fazer Eu vou ficar pronto, tá ligado? Tipo assim, mano O que ele for fazer Eu tenho que ficar pronto Se ele, sei lá Roubar minha Ferrari Eu vou poder ficar bravo, mano Olha o que eu fiz com ele Só deixa eu mostrar aqui Minha conquista agora Amarela ainda, gente Olha que coisa linda Então, mano O que eu falei É apenas uma brincadeira É apenas uma trollagem, tá ligado? É... Que nem eu tô falando Ele vai ter que entrar pro jogo, mano É uma brincadeira Mas de verdade, mano Eu vou ficar com esse carro dele, mano Por vários dias Eu não vou devolver, mano Eu vou esconder esse carro Vou dar vários rolês com ele, tá ligado? E eu vou, mano Juro Eu vou tacar o terror com esse carro Como se ele fosse meu, mano Então agora esse carro é meu Por alguns dias Até ele encontrar o carro Ô, Lucas O que você acha que... Assim, primeiramente Quero que vocês comentem O que vocês acham Que vai ser a reação dele, mano? Imagina você Entra na sua casa Porte roubada Dois relógios de caríssimo roubada O quarto todo zoado O que vocês acham? O que você acha? Eu quero... Eu tô pensando Será que ele vai dar falta Desse relógio já de cara? Arracha e vai E aí nós trouxemos dois cofres Na dúvida Que nós não sabíamos Qual estaria o anel Nós trouxemos dois, cara Eu não sei o que ele vai pensar É... Eu... Mas o que você acha assim? Não, eu ficaria puto Porque faz seis meses Que isso aconteceu, né? Ele já deve ter esquecido Ele já deve ter esquecido E você nunca esqueceu Eu acho que ele vai bugar E outra Se você fosse... Lucas, se você fosse João Caetano E você viu que eu fiz isso Você vai entrar pra jogo, certo? Com certeza O que é entrar pra jogo, galera? Só pra me explicar Pra quem não sabe Entrar pra jogo é tipo assim É... Eu dei um soco no braço Do meu amigo Ele... Ou ele vai ficar bravo E vai, ô filha da puta Isso aqui Ou ele vai entrar pro jogo O que é dar o jogo? Se vingar Pode ser um outro soco no braço Pode ser um chute Pode ser um soco na cara Aí o outro tem que ver O outro vai entrar pro jogo Levando um soco na cara Ah, vou entrar Não, agora vai ser um tapa no zóio Tipo, tem um exemplo extra Mas entrar pro jogo seria isso É o quê? Levar na esportiva Tipo, ah, beleza Ah, me bateu? Então agora segura Que eu vou entrar pra jogo Tá, tum E aí você... Quando você entra pra jogo Você tem que estar preparado Pra entrar pro jogo de novo Porque assim, é pá, pum Então assim, se você fosse João Caetano O que você faria comigo? Cara, eu faria a mesma coisa A inversa ali Eu entraria pro jogo, Renato Garcia É isso Pegaria o teu xodózinho O Scarani? Que é o R34 E faria o que você tá fazendo Mas como que você faria, viado? Porque meus amigos são leais a mim A minha casa tem a segurança certificada Ele não vai entrar Eu tô... Eu tô... Meu pai fica nas câmeras Ninguém é comprável No seu caso é de bem diferente Porque ali você teve um aliado Você teve o Bruno como aliado Eu não vou aceitar se vir um dia irmão Lá na porta da minha casa Pedir um emprego Eu vou falar aqui, João Caetano É, é verdade Não é difícil me pegar, né, mano? Não, pra você é mais difícil É, então assim Por isso que eu falo, mano Mas eu ia armar um plano Que nem ele imaginaria Tá ligado? Tomem cuidado pra me trollar Porque a vingança vem Vem bonita, viu? Mas vem linda Então é isso, mano Eu vou levar agora ela lá pro... Eu vou esconder ela Por enquanto lá no Elite Não vou deixar ali na outra casa Porque na outra casa Entra várias pessoas Já no Elite Tá todo mundo bloqueado pra entrar Então ninguém consegue entrar Então eu vou lá pro Elite Vou ficar lá E vou esconder a Porsche Olha lá, mano Porque se eu deixar na caixa de gravação O João Caetano amanhã mesmo Já tá com ela Porque lá na caixa de gravação Qualquer um entra E amanhã, mano Tem que comprar uma marreta É Então vamos lá, mano Vamos lá pro... Vou lá pro Elite agora Mas quantas marreitas já não foram, hein? Nossa, aliado Centenas de vingos, rapaziada Nossa, que delícia, mano Nossa, é muito massa, velho Nossa, só isso É, essa Porsche é linda, rapaziada Ai, que delícia, mano Mano, muito... Saudade da sua ou não? Saudade da minha, mano Juro Saudade, velho De verdade Nossa Que confortável Mano, muito bom Juro, eu vou dar muito rolê com essa Porsche Juro, mano Vou dar muito rolê Caralho, mano Cê é louco Demais, velho É, eu acho que o certo É, você teria que plotar ela Pra ele desconfiar menos ainda Não Ó, seguinte Deixei o Lucas No toque do meu Skyline Que a gente tá indo lá pro Elite agora Tá na... Ó, tá na resposta sua, hein? Partiu, mano Partiu, então, ó A gente tá indo lá pro Elite, ó Tô sozão E agora a gente vai... Sozão Vai esconder o carro lá Que nem eu falei, mano Na minha caixa de gravação Vai ficar muito óbvio, tá ligado? Vai ficar... Ah, então você tá aí Tá ligado? Porque lá o João ainda consegue entrar na minha caixa de gravação Assim, dependendo, né? Eu vou... A partir de amanhã Eu vou bloquear a entrada do João em todos os meus lugares Todas as minhas casas Mas, tipo assim Hoje ele consegue entrar ali se ele quiser, tá ligado? Mas amanhã não Então eu vou esconder por essa noite lá no Elite E calma que eu tenho um grande plano pra esse carro Que vocês não estão nem ligados Mas por enquanto Eu vou curtir a Porsche na primeira Comecei, meu papai Chama Ó, já coloquei meu Bluetooth A timeline dele Mano, maravilhoso Olha essa asa, velho Que carro perfeito Papo reto Serpente a milionário Pra quem tirou de etalho Ainda vou ter ruim Acredita Vai chegar Vai levar esse conteúdo também pra vocês Tá ligado? É isso aí Falar é fácil Mas nunca sofreu Porque eu sofri Chama Ah, moleque Chegamos Chegamos aqui no Elite Onde eu vou esconder esse carro por um tempo Olha aí, mano Carro lindo, ó Então essa noite O carro vai passar aqui, ó Escondidinho, escondidinho De todos os perigos noturnos De todos Até do todo Do dono Agora esse carro vai conhecer a verdadeira alegria, meu amigo Esse carro vai conhecer Como é andar de verdade Como que é acelerar, velho Ô, que carro gostoso, velho Nossa, mano, você sumiu na frente Nossa, ô Eu acho que eu tomei umas duas multas com ele, viado Você é louco Nem vi o radar, mano Só passei Nossa Levão? Pesão, cara Mano, é que eu na Blitz, você viu? Mano, eu me gelei ali Obrigado Você tem habilitação? Eu tenho Então, e eu? Cai na Blitz com um carro furtado Ainda não foi dado que encheu Ainda não Tomara que não dê Brincadeira essa parte Que eu falei Apenas uma brincadeira, né, mano Mas é que eu na Blitz com os carros, tá ligado, viado? E eu caí com... Assim, eu caí com esse, o... Galera, né, não caiu Nós só passamos pela Blitz Eles vão parar a gente, amém Amém, você é louco É mais linda Nós só caí na Blitz O PV já tá atrasado Aí fica ruim pra você, hein, João Coitano Então, galera, é o seguinte Hoje eu vou até dormir aqui Nós vamos, né, Lucas? Nossa 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 Vixe Vixe Vixe, lá ele mil vezes, pô Que isso, cara Então é isso Então, cuidado, Vitor Até amanhã cedo eu volto aqui Então, até de manhã Ó, tem continuação Pode, muda muito nesse vídeo Bom dia, galera Bom dia, bom dia Já acordamos hoje aqui, ó Olha aí, ó Pra quem falou que não ia dormir aqui, ó Ai, ai Gostoso, né, papai? Gostoso demais Olha, já tá jogando um jogo de downhill ali, ó Chama Aqui, pra quem não sabe Esse Elite, galera Virou uma casa de final de semana, né, mano? É uma casa, né, Jota? É nossa casa da revoada, né, pai? Revoadinha, guelte, ou quer dizer, digo, garotos, né, amigos e tal, né? Sim, sim, sim Vai se queimar aí, Jota, que isso, cara? Eu não sei o que o Jota tá falando, mas o Jota não presta muito, sabe, né? Nasceu pra casar, não Já eu sou um gato que nasci pra casar E olha só quem tá aqui Eu também Acho que o bagulho aqui não é real oficial, filho, ó O bagulho já tá aqui, já acordei, ó Já vou tomar um café agora Olhando pra piscina e olhando pra minha nova nave, né? E aí, Jota, gostou aqui da minha nave nova ou não? E certeza que o Renato vai comprar sim essa Porsche, mano Ele gostou pra caralho GTS ainda, rapaziada Que coisa linda, gente Gostou? Olha, esqueci minha nave nova Linda, hein, mano Combina comigo nessa cor, né? Essa cor? Essa cor? É? Não, essa cor não comia com você não Ah, eu gostei Ficou bom, né, mano Eu gostei, mano Não comia com você não É, o carro comia, né? É Olha isso, gente Agora, né, eu vou Os cofres tá tudo aqui no carro, galera Eu vou Eu vou ter que passar lá no depósito Comprar umas marretas E eu não vou poder Olha as marretas, pô É, gente, tem vizinhos aqui, né, mano Então, que nem eu falo, velho Os elites, eles não tinham respeito nem eu pelos vizinhos Já eu, velho Eu vou Eu vou tentar refazer essa Essa aliança com os vizinhos aqui do Elite, tá ligado? Então, eu vou respeitar ao máximo meus vizinhos Com muito amor, carinho, respeito, tá ligado? Então, assim, tô tentando ser o mais Um vizinho bom, tá ligado? Então, eu não vou catar uma marreta E tentar abrir um cofre aqui Que a barulheira vai ser infinita E vai acabar incomodando meus vizinhos Então, vamos lá pra casa de gravação Que é onde isso tem que ser feito Porque lá não tem vizinho, lá não tem nada Lá não pode estourar uma bomba no cofre Que vai dar nada, meu parceiro Então é isso, galera Que bom, né? Que bom, né? Vamos tomar um café e nós vai pra casa de gravação Então, acompanha aqui A gente vai abrir esse cofre E vamos resgatar o meu anel de diamante Então, eu vou estar com o anel de diamante Um Rolex Num pulso Um Rolex no outro E uma Porsche na garagem Tá ligado? Que isso, pai Que bagulho agora vai ser louco Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto, é nóis E tamo junto, rapaziada Deixa o like Deixa no comentário Os vídeos que vocês querem E é nóis Aperta o sininho E tamo junto, rapaziada É nóis Falou E aí